Música Fala Protagonista! É o novo projeto da Enfermagem Protagonista aqui com vocês, o nosso podcast. Fala Protagonista vai ser um podcast para trazer aqui sempre convidados protagonistas. Na vida, na profissão. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso novo projeto da Enfermagem Protagonista. E a gente está numa felicidade imensa aqui, muito orgulhosos de estar aqui conversando com vocês e chegar até aqui e ter o nosso podcast para poder contribuir para centenas de milhares de pessoas. Detalhes, os convidados não serão só da enfermagem, serão convidados de tudo que é área, é que uns mais conhecidos, uns menos conhecidos, mas que são todos com a mesma característica. Protagonista na vida, na profissão. Então é um prazer imenso estar aqui. Eu estou bem nervoso, confesso que eu estou bem nervoso, porque é o primeiro, é o primeiro episódio, é a estreia do novo projeto. Então, para tudo que é estreia, a gente fica nervoso, não é fácil. Eu espero que vocês compreendam. Hoje o diretor está aqui do meu lado, não está atrás das câmeras, o diretor não está atrás das câmeras, está aqui do meu lado, aqui. Mas temos o nosso outro diretor, que está controlando tudo para nós aí, mas vai dar tudo certo, tenho certeza com vocês aí também nos ajudando, botando energia boa. E vamos começar o nosso bate-papo com hoje, mas antes de eu passar para o nosso convidado, apresentar quem é esse ilustre convidado de hoje, que eu estou bem nervoso, diretor, estou bem nervoso. Vou deixar o diretor se apresentar para vocês, para quem ainda não conhece. Eu sei que muitos de vocês que nos acompanham, sabem quem é, aliás, conhecem até pelo nome de diretor, não sabem nem o nome dele, mas hoje vai conhecer, vai saber um pouquinho quem é o diretor afinal. Show de bola, é um prazer estar aqui. É um prazer, Rafa, obrigado pelas palavras. Para quem não me conhece, eu sou o diretor, eu falo quase que diariamente com todos os nossos alunos. Meu nome é José Albuquerque, eu sou irmão do prof. Rafa Albuquerque, e é um prazer estar aqui nessa mesa, com o meu irmão, com o nosso convidado, que a gente já vai apresentar. Eu estou bem nervoso também, se o Rafa está nervoso, acho que eu estou duas vezes mais nervoso, porque como eu apareço menos nas câmeras, eu tenho menos desenvoltura do que o professor. Mas a gente vai dar o nosso melhor para que tudo corra bem, e a gente consiga trazer pessoas que realmente possam agregar para vocês. E como o Rafa falou, o Fala Protagonista vai muito além da enfermagem. Com certeza a gente vai trazer alguns personagens, algumas pessoas, alguns profissionais da nossa enfermagem. Porém, a gente vai muito além disso, a gente quer trazer histórias inspiradoras, pessoas inspiradoras, pessoas protagonistas. Acho que a palavra fala por si só. Mas, deixa eu parar aqui de me estender um pouquinho. Rafa, quer apresentar o nosso convidado especial? Nossa, estou, cara, estou até assim nervoso de apresentar esse cara aqui. É um monstro, é um monstro mesmo. Deixa eu apresentar então, não vou falar o nome dele ainda, mas vou falar aqui. Ele que é o fundador da empresa Projeto Milhão e do Instagram, arroba Projeto Milhão, com mais de 3,5 milhões de seguidores nas redes sociais. É o autor do best-seller A Bíblia para o Milhão, que conta atualmente com mais de 40 mil exemplares vendidos no Brasil e no mundo. Apresento vocês, que nervoso, nosso convidado especial de hoje, o primeiro estreando aqui, Fala Protagonista, Eduardo César. E aí, Eduardo, como é que está? Fala, pessoal. Tudo bom? Primeiro, queria dizer que é uma honra gigantesca, uma honra enorme mesmo. Estou muito, muito feliz em fazer parte do projeto, ser o primeiro a estar aí falando com vocês, conversando com essa audiência, que eu acompanho muito lá no Instagram de vocês. Eu vejo super engajada, comentários positivos. Isso eu acho sensacional, não só vocês, mas também essa galera aí que acompanha o trabalho de vocês. Então, dizer que eu estou muito, muito feliz. Rapidamente, me apresentar, como o Rafa já apresentou aí super bem. Meu nome é Eduardo, sou escritor, cientista, investidor, um pouco de cada coisa, que eu acho que hoje em dia... Palestrante também, né? Palestrante. Hoje em dia a gente não pode parar, né? Tem que ficar sempre evoluindo e aprendendo coisas novas, então, um pouco de tudo. E como o Rafa falou, eu acho que a galera me conhece um pouco mais aí pelos perfis que eu tenho no Instagram. O projeto Milhão, que eu não apareço muito, mas que é, acho que o principal aí, o Instagram que eu tenho hoje, mais motivacional, inspiracional, investimentos, empreendedorismo, a gente fala um pouco de tudo, mas também o meu pessoal, que de uns dois anos pra cá, acho que principalmente depois da pandemia, começou a ficar mais relevante, a pessoa me conhece de lá. O arroba do... Eduardo César, né? Eduardo G. César. O Eduardo G. César, o diretor, o segundo diretor vai colocar depois também na tela pra vocês. O G, pessoal, alguns me perguntam e não sabem por que o G, é Eduardo Garcia César. César não é nome mesmo. Eu vou perguntar, Eduardo César é nome, né? É sobrenome. Então, o G é do Garcia. Então, Eduardo, eu acho que é importante, assim, pra galera que tá nos vendo também e entender um pouco, definir o porquê que a gente te convidou. Conta um pouquinho, assim, um breve resumo, assim, da história, o que que hoje o Eduardo faz, como é que o Eduardo começou, como é que foi a origem, né? Pra que desse essa virada de chave que a gente vai contando ao longo do nosso papo aqui. Show. Então, vamos lá pra resumir a história, pra não ficar muito maçante aí pra galera. Eu trabalhei, eu me formei em ciência da computação, fiz mestrado aí de administração focado em TI e trabalhei aí por 12 anos em empresas de informática. E aí trabalhei em empresas Dell, HP, grupo RBS, empresas de aposta internacional e aí em startups também. Só que eu nunca me encontrei, sabe? Tipo, sabe aquela coisa que tu tá trabalhando ali, mas tu faz pra pagar os boletos e tu não tá feliz? Acho que vocês sabem esse sentimento, né? E muita gente sente isso, cara. Eu falo muito disso e as pessoas se identificam porque muita gente sente isso. Ah, tô ali trabalhando pra pagar os boletos, mas não me identifico. Eu, aí, enfim, no meio das indas e vindas e desgostos profissional, claro, ganhava bem, mas não sentia que tava feliz. Tipo, não sentia, cara, não tô fazendo o meu propósito, não tô fazendo o que eu realmente gosto. Comecei a fazer outras coisas. Eu lia muito, então, eu tinha muito conteúdo dentro de mim que eu tinha vontade de passar pra fora e não sabia como, enfim, na época perdido. Fui trabalhar fora, fui trabalhar no Rio de Janeiro e aí fui a trabalho, né? Enfim, vamos dar um passo antes. Nesse, em felicidade, eu tentei abrir um negócio, saí aqui em Porto Alegre mesmo, pra quem não sabe, a gente tá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Sou de Porto Alegre. E aí eu tava trabalhando, enfim, numa dessas empresas e eu, cara, não dá mais pra mim. Vou tentar um negócio. Era lanches saudáveis, enfim. Sou muito da atividade física e minha vida era muito corrida e eu não conseguia encontrar um produto que se encaixasse, ah, que fosse saudável, proteico, enfim, que fosse rápido, que se encaixasse no meu dia a dia. Aí eu, cara, vou fazer isso aí e vai dar certo. Não tem no mercado. Só que aí começam aqueles problemas, né? Tipo, cara, não é minha senhora. A vida real, né, do empreendedor. A vida real que tu acha que vai trabalhar quatro horas e ficar rico, não acontece, não acontece. E aí, na época, eu convidei um sócio que ele tinha cozinha industrial, enfim, a gente abriu um negócio que realmente foi bem profissional, assim, tinha cozinha industrial, tinha pessoas trabalhando, não era a gente fazendo nos fundos de casa. Só que não vou colocar culpa em ninguém, enfim, até falo isso bastante no livro. Não foi culpa de ninguém não ter dado certo. Claro, tem muito imposto no governo, é difícil empreender no Brasil. Eu identifico que a culpa foi a minha inexperiência. Sim. Então, eu realmente não tinha experiência nenhuma, achava que ia ser fácil, acabei trabalhando, tipo, 20 horas por dia. 20 horas eu vou exagerar que eu dormia, mas, tipo, 15 horas por dia, todos os dias. e era de sábado e domingo porque tinha que sair pra comprar coisa e ir na cozinha e aí fazia entrevista, reunião com o nutricionista, reunião com o fornecedor. Cara, não parava nunca. Vocês sabem como é que é o início, né? Deixa eu te interromper um pouquinho, Eduardo. Aquela época que eu te conheci, né? Que a gente conheceu o Eduardo um pouco antes, pessoal. Na verdade, foi através de um amigo do Cássio, mas ele vai ver esse podcast depois, provavelmente, né, Cássio? E, cara, aquela época lá que eu te conheci, que a gente foi dar uma corrida ali no gasômetro, o que que tu tava fazendo exatamente naquela época? Aquela época, se eu não me engano, o que que era aquilo? 2017? 2017. Era a minha transição do fim, eu já tava com o projeto, eu já tinha feito todo o modelo de negócios, mas não tinha pedido demissão. Porque fica naquela fase, né? Cara, eu já tenho todo o modelo de negócios, mas ainda não tenho a coragem. E era naquela fase que eu não tinha coragem. E aí eu tava, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, e eu não lembro qual foi a faísca, mas aí teve um momento que eu vou, mas naquele momento eu não tinha ido ainda. E no momento que eu fui, que eu vi que a casa não era tão fácil. E aí eu, cara... E naquela época tu nem morava no Rio ainda, não morava. Tu tava morando aqui, né? Porto Alegre, era 100% Porto Alegre. E aí nessa época que eu tava, cara, tava perrengue, a gente tem que largar a vida social, né, cara? Tipo, a vida social esquece. É tua esposa, essa mulher é o marido. O resto, cara, é muito difícil conciliar tudo no início. Não tem como, tu não vai ver mais amigos. É que tem um negócio também, né, Eduardo? Tudo que a gente quer fazer dá certo, né? E quando é algo novo, assim, a gente precisa colocar a alma ao nosso tempo, a nossa energia, né? 100%. Só que a gente não sabe disso até começar, né? A gente não sabe disso até começar a botar a mão na massa mesmo, mas esse é um movimento que, na verdade, ele serve pra qualquer coisa na vida, né? Cara, tu quer, sei lá, tu quer ter sucesso no teu negócio ou tu quer passar num concurso ou tu quer passar num processo seletivo de algum hospital ou de alguma coisa ou, sei lá, cara, tu quer ter uma saúde melhor, um corpo melhor. Cara, te doa pra aquilo ali. Acho que é só se doando, mas é difícil quando a gente começa mesmo, né? A gente não tem noção, né? Hoje mesmo eu postei no Instagram e no Store uma frase que eu gosto muito e eu coloco nas minhas palestras que é crescimento e conforto não combina. Não tem. E, cara, tu quer crescer, não vai ter conforto por um bom tempo. O conforto vai ser depois, vai ser, na verdade, a colheita, o resultado. E essa expectativa é legal, né? Porque, assim, cara, quer ter um negócio, quer fazer alguma coisa diferente, quer entrar num projeto, velho, entra de cabeça e saiba. Vai doer, né? Vai doer assim como doeu bastante pra ti, né? Não, não é fácil, não vai ser fácil e, cara, duvido que alguém diga ah, não, pra mim foi muito fácil. Assim, não tem, não tem. A não ser que, bom, tenha pai bancando, eu tenho um patrocínio por fora, ah, beleza, vou fazer o meu aqui, eu contratar um monte de gente que faça e beleza. Mas, assim, vida real, 99,9% da população não é assim, cara. Tu vai ter que escolher e, na época, eu não sabia o que eu ia ter que escolher. Eu ia ter que escolher. Eu ia viver minha vida normal, vou trabalhar minhas 8 horas normal, vou conseguir fazer a empresa, eu vou ficar rico e é isso. Não é isso. Não, super, não é isso. E até, tipo, eu fico, os livros, eu tento trazer a verdade, assim, porque hoje em dia tem muito conteúdo sendo vendido prometendo coisas que não existem, cara. Tipo, isso eu acho muita sacanagem porque quem acredita e um dia eu acreditei, não é assim. E eu venho de um nicho onde é fácil recolocar profissionalmente, já vou voltar à história, mas tem muita gente que não tá num nicho que é fácil de recolocar profissionalmente. Acha, eu tenho meu emprego, mas eu não gosto, vou largar pra empreender, fazer o meu negócio e não consegue voltar. E aí começa a se complicar. Perfeito. É, e a gente, as pessoas hoje em dia também romantizam muito e vendem fórmulas milagrosas, né, Eduardo? Eu acho que, cara, ah, tu vem, vem, faça isso que você vai ser rico, faz isso. Cara, não é pra todo mundo muitas vezes, né? Empreender não é pra qualquer um, né? Cara, vai falar isso pra uma mãe de quatro filhos aí, mãe solteira, vai empreender, vai fazer. Cara, não é, às vezes não é simples, né? Então, pra nós, né, que tu não tinha filhos na época, eu não tenho filhos, já não é fácil, cara, lidar com tudo isso, né? Fazer acontecer. Então, assim, acho que a gente tem que, é bem isso que tu falou, assim, tem fórmulas milagrosas, não existem, né? Acho que existe o trabalho duro, existe aquilo que tu faz diariamente, com disciplina, com constância, com vontade e com outros ingredientes também, que eu acho que tu, eu quero depois muito falar contigo sobre hábitos, né? Sobre autorresponsabilidade, né, cara, de tu te responsabilizar pelas coisas que tu faz e assumir essas coisas, mas, mas eu acho que é isso, né? Não tem fórmula, né? É, exatamente isso. Não tem, mas tem muita gente vendendo porque isso dá dinheiro. Então, Porque as pessoas querem escutar, né? As pessoas querem, elas querem escutar, nossa, eu vou ser rico assim, eu vou, nossa, eu vou trabalhar pouco e ganhar dinheiro, então elas querem escutar isso. Isso encanta, né? Tipo, se tu fala, uma pessoa vai no Instagram, enfim, faz um perfil pra falar a verdade, outra fala, não, vai ser milagroso e tu vai conseguir, vai ser milagroso ou vai conseguir ganhar audiência? Vai ser milagroso ou vai conseguir que vai ganhar venda? E é esse cara aqui que vai acabar ferrando tua vida, mas, enfim, até a gente vê hoje o esquema de Bitcoin, jogador profissional que tem assessoria pra isso, cai em golpe, cara, tipo, e é promessa de venda, de, ah, vai ficar rico, 15% ao mês, investe aqui no Bitcoin, investe aqui no seu ambiente. Não existe isso. Se existisse, todo mundo tava rico. Fala até pras crianças, gente, não existe trabalho fácil, não existe recompensa rápida, bora trabalhar, bora se esforçar. Exatamente. Então, voltar pra história. E aí eu vi que não era fácil e aí eu botei o chapéu da humildade e falei, cara, vou voltar a me empregar, vou voltar a trabalhar pros outros e em um segundo momento eu tento de novo, enfim, vou ver o que que dá, não vou ficar dependendo de ninguém pra sobreviver, eu quero continuar a minha vida independente. E aí voltei a procurar, enfim, LinkedIn, contato aqui, contato ali. E aí eu vi, bom, tem muita vaga no meu negócio que é, meu negócio não, enfim, na minha formação que é computação, tem tipo programação, gerência de produto, que é o que eu era na época, tem muita oportunidade, mas em Porto Alegre eu não ia conseguir me recolocar com a posição que eu tinha. Eu, putz, não quero dar um passo atrás. Será que dá? Se precisar, eu vou dar um passo atrás, mas não gostaria neste momento. E aí eu comecei a mirar fora daqui. E aí eu comecei a olhar Rio de Janeiro, São Paulo, que é o que mais tem vaga aqui no Brasil, olhei até fora do Brasil também. E aí pintou uma oportunidade do Rio. Fiz entrevista aqui de Porto Alegre mesmo, com a empresa do Rio de Janeiro, uma startup, que nem era tão pequena assim pra dizer que é startup, enfim, já tinha 100 funcionários, mas é uma empresa que tá começando. Já era uma scale up, então. Exatamente. Tava dando uma guinada ali, tava contratando gente, e aí eu fiz entrevista com eles, eles gostaram, fiz entrevista técnica, que enfim, eles, cara, beleza, mas não é home office. Na época nem tinha muito home office, que agora que fala muito por causa da pandemia, mas na época não existia isso. Até existia, mas tipo, não era 99,9% presencial. E eu bora, vamos ver o que dá, vou largar tudo aqui. E o medo? Ah, cara, o medo é sempre presente, mas é aquela coisa, se o medo te paralisar, tu não vai fazer nada, então tem que ir com medo mesmo. E eu fui. Provavelmente nessa época teve alguém que dizia, vai morar no Rio pra viver vida boa, né? Era isso, né? Alguém, todo mundo, cara. Ah, o cara vai morar no Rio, tá com dinheiro, né? Primeiro que todo mundo falou quando eu loguei meu emprego pra tentar o negócio lá de alimentos, era Fast Protein, o negócio de alimentos congelados lá de proteína. Ah, tá louco, vai vir vagabundo. Vai querer fazer nada da vida, não sei se pode falar vagabundo, mas enfim, é exatamente o que me falaram. Isso, vagabundo, não vai querer trabalhar, vai só fazer, não quer mais emprego, e é depois que eu não fui pro Rio. Vida, que é vida fácil, não tá nem aí, vai curtir, mas não, cara, fui pra trabalhar, eu fui por um emprego e a única coisa que eu pedi pra eles lá é me dar um mês de hotel pra eu ficar, pra eu procurar apartamento, tipo, eu não sei nem que bairro procurar lá, tipo, eu já ia, claro, eu fui umas 3, 4 vezes a passeio, férias, a gente gosta muito do Rio, né? Mas eu nunca tinha ido pra procurar, não sabia nem como é que era preço de apartamento. É outra coisa, outra pegada. É outra pegada. E cara, me dá um mês de hotel que eu procuro no primeiro mês e aí alugo e toco aí com vocês. Domingo, isso foi num, cara, sua entrevista foi terça-feira, domingo, eu fiz as malas, segunda-feira comecei no emprego novo. Cara, eu fiz meus pais domingo, ó, tô indo morar fora, tipo, vamos ver o que vai dar. Que legal. Se tudo der errado, acho que tem muito isso assim na vida, se tudo der errado, pensa qual que é teu pior cenário positivo, o meu pior cenário que pode acontecer. Na época, pra mim, o pior cenário, se tudo der errado, eu vou voltar pra Porto Alegre, vou morar um mês com meus pais, que seja, vou me reerguer e vamos lutar fora de novo, né? Deixa eu pegar esse teu adendo, isso é um pensamento proveniente do estoicismo, né? Exatamente, cara. Inclusive, ele cita no livro. É, tu cita no livro, eu já tinha escutado até pelo Wendel Carvalho, que é um cara que eu gosto bastante, sigo ele, enfim, mas cara, como que hoje, não esquece do restante da história, mas como que o estoicismo hoje guia essa tua vida, guiou a tua vida, como te ajudou, porque eu sei que o estoicismo ele traz alguns ensinamentos, né, filosóficos de grandes pensadores, né, e grandes, inclusive, imperadores, Marco Aurélio era estoico, né? Exatamente. E como que isso te ajudou, cara, a ter resiliência e seguir em frente, né? Mas não esquece de voltar pra história. Perfeito, ótima pergunta, porque eu acho que é muito importante, assim, eu respeito todas as filosofias, todas as crenças das pessoas, mas a que me tocou e a que fez, eu realmente, poxa, é algo aqui, tem algo aqui pra mim que realmente faz sentido na minha vida, foi o estoicismo, e ele, o estoicismo, enfim, vai ter muita lição, vai ter muita coisa, muitos pensadores, mas prega bastante, cara, a questão da simplicidade de pensamento, então, é a questão de, cara, se tudo der errado, qual que é o pior cenário pra mim? Acho que isso é, é um grande, uma grande espada, digamos assim, contra o medo. Tu desmistifica aquele monstro ali, né? Tu olha pra ele de uma forma mais simples e, cara, não era tudo isso, né? Exatamente, tipo, eu não vou morrer, assim, sabe, não vou passar fome, eu tenho uma família, eu tenho, enfim, eu vou ter uma ajuda que eu possa depois me reguer, então, assim, o estoicismo preza muito isso e tem uma lição do estoicismo que, assim, eu uso isso muito, eu falo muito disso, as pessoas gostam, eu tento passar muito em casa pra esposa, que é, eu até, até falo ali no livro, assim, Da questão da autorresponsabilidade, então, cara, assumir a responsabilidade pelas coisas, mesmo que der errado, tu pensava, mas a culpa não foi minha, mas, assim, o que eu poderia ter feito de diferente pra dar o resultado certo? É que é muitas vezes mais fácil culpar terceiros, né? Eu não consegui por isso, eu não consegui por aquilo, porque muitas vezes a gente pega os alunos, né? Eu não, profeca, eu não comecei a estudar ainda, é porque eu não tenho meu quartinho ainda, meu cantinho, cara, isso é uma desculpa que tu tá colocando num terceiro, né? Estuda sentado na cozinha, estuda no banheiro, né? Tipo, então a gente tem mania, né, de fazer isso, ser humano. E o que que acontece quando a gente faz isso, né? Quando a gente não se responsabiliza, a gente não aprende. Não aprende. Porque quando tu te autorresponsabiliza, tu começa, não, cara, eu podia ter ido por aqui, eu poderia ter feito isso, e aí tu acaba fazendo uma reflexão, cara, realmente, eu poderia ter feito dessa forma, e tu tá aprendendo. Quando tu tira a responsabilidade de ti, tá, joga simplesmente pro universo, cara, tu nem reflete, tu não pensa sobre aquilo e deixa assim, né? E segue errando, segue reclamando, tipo, reclamar por bobagem é muito do estoracismo, assim, cara, ficar reclamando da vida, tu só vai trazer, atrair mais coisas negativas, enfim. E não sai do lugar. Não sai do lugar, não sai do lugar, é pra sempre aquilo ali. E aí se tu fala pra aquela pessoa, não, mas pô, pensa, não, não, mas o erro não foi meu, ah, meu chefe é incompetente, não, mas a empresa que não faz não sei o que, ah, mas não sei o que, que não faz não sei o que, aí quando tu tá na hora livre, o que que tu faz? Nada, fico vendo televisão, porra, mas cara, tipo, teu chefe pode ser uma bosta, a empresa pode ser ruim, os seus companheiros podem ser ruins também, mas o que que tu faz pra melhorar? Perfeito. Ah não, só reclamo, reclamo com todo mundo que eu conheço, e aí, o que que eu vou falar? Sabe? E uma outra lição muito, é, que, que, que eu levo muito do estoicismo também, pra não entrar no mérito de várias, mas essas duas, acho que é muito boa, é, muito importante, é não gerar expectativas, ou ficar frustrado com as coisas que, eu não posso controlar. Então assim, é outra coisa que eu, tento levar muito em casa, que é uma, um grande fator de infelicidade, na vida de muita gente, acaba acontecendo questões de fora, e aí realmente não é de auto-responsabilidade ou não, realmente são questões de fora, enfim, vale ser alguém, eu vou até entrar no extremo, que o estoicismo entra muito no extremo, então já lia, lia a biografia do Marco Aurélio, do, como é o nome daquele outro famoso, enfim, não lembro o nome, que eles entram no extremo, não é o meu caso, mas só pra, pessoal entender qual que é a ideia, cara, quando alguém morre na família, eles não ficam, não se abalam, não tem aquela, claro que tem a tristeza inicial, mas não tem o luto, quando morre algum próximo, porque isso é uma coisa que já se espera, então assim, foge dele, não tem como ele ter controle, ele já sabe que isso vai acontecer, enfim, morre um pai, morre uma mãe, já sabe que isso vai acontecer, sim, isso é inevitável, é inevitável na vida, se der sorte, os pais vão morrer antes da gente, não a gente, antes dos pais, porque é a lei, é a lei, da vida, enfim, eles já sabem que isso vai acontecer, e cara, quando acontece, beleza, é um sofrimento que passa, é um sofrimento que me deixa de luto, e acaba complicando a minha própria vida, porque a gente tem um tempo limitado aqui na Terra, que parece muito, mas não é muito, e aí, eles entendem isso, esse é o extremo, tá, tipo, não significa que, quando alguém falece na minha vida, eu não, nossa, é, tão tranquilo, não, não é assim, a gente tem coração também, eu acho que os dias de hoje são completamente diferentes do que era no 5 a.C., mas só para o pessoal entender, tipo, cara, tem coisas que acontecem fora, que não adianta entrar naquele luto, naquela tristeza, ou ficar, ficar bravo, e... É, trazendo até para a realidade da gente, né, como o outro se sente, né, ou como o outro te trata, né, claro que a gente tem a nossa responsabilidade em tratar bem as pessoas, em fazer com que o ambiente que a gente vive funcionar, mas, cara, eu não me responsabilizo como tu te sente, prático, né, pelos teus problemas, pelas coisas, eu não tenho como mudar isso, né, porque a tua vida é a tua vida, eu tenho como mudar a minha vida, né, as minhas, a minha, a minha existência, as coisas que eu faço, é isso que está dentro do meu controle, é como tu te sente, como o Rafa sente, a gente não tem como, acho que trazendo um tempo para o prático, assim, né, porque, cara, isso é um baita de um ensinamento, né, é uma coisa que ela se aplica, acho que para todos os âmbitos da vida, né, tanto financeiro, pessoal, profissional, enfim, é muito legal. E aí, para a gente, assim, continuar ali, o gancho da história, para dar tempo dele contar, como é que, aí você estava no Rio de Janeiro, né, estava morando sozinho, você fala no livro até que, fala assim, a cara, foi o melhor dos dias que eu usava, que eu estava sozinho, sozinho, sem vida social, eu usava para estudar, para refletir, para me reorganizar, reorganizar a minha vida, e aí como é que foi o caminho, assim, para a chegada, que a gente quer chegar, no Projeto Milhão, a gente quer chegar nessa... Bora lá. Então, aí eu fui, como eu estava falando para vocês, eu botei as malas aqui domingo, fiz duas malas, vamos ver o que vai ser, cheguei lá no hotelzinho, eu lembro até que eu estava dando o Grêmio e Vasco, cara, vamos ver se o jogo, eu já me senti um pouquinho em Porto Alegre, não ficar tão desconectado. O Grêmio ganhou? Não lembro, não lembro, acho que foi um a um. Um a um. Um a um. Pelo menos não perdeu um também, então, tá? Esse é 2018, estavam os dois em Série A, acho que estavam os dois em Série A, final de 2018, e aí, segunda-feira de manhã, botei roupinha, pum, fui, ver o que vai dar. Aí, beleza, deu tudo certo, graças a Deus, a empresa é muito boa, eu não conhecia, ninguém aqui conhecia, hoje já até foi vendida, passei direto o nome, é um aplicativo de estudos, enfim, hoje já foi vendida por um grupo bem maior, a UOL EdTech, mas arrisquei, fui, o pessoal é muito bom, muito gente boa da empresa, e aí comecei, na segunda semana, na terceira semana, fiquei duas semanas no hotel, na terceira semana já encontrei o apartamento, porque eles, cara, primeiras duas semanas, não precisa te focar muito aqui, vai resolver tua vida fora, e aí depois, fica dividindo a bola, pouco lá, pouco aqui, e aí no primeiro mês, a gente quer que tu se adapte na cidade, foi super gente boa, terceira semana, já larguei o hotel, fui pro apartamento, fiquei lá, e aí aconteceu isso, que é uma coisa que eu não estava esperando, que foi, de manhã e de tarde eu trabalhava, de noite eu ia pra casa, não tinha o que fazer, cara, não tinha ninguém, eu não conhecia ninguém, não tinha ninguém que morava lá, vizinhos, eu acabei morando no bairro, onde são muito idosos, então não tinha, eu fazia amigos, era pessoa mais velha, muita gente boa, mas não era a minha conexão de, vamos sair pra beber, vamos sair pra... tu foi solteiro pra lá, não é essa... eu tava namorando, tava namorando na época, mas não é essa... eu tava namorando na época, convidei pra ir, enfim, acabou profissionalmente desalinhando, fui pra lá, ela ficou aqui, a gente tentou, por um tempo, manter lá aqui, mas é difícil, mas aí eu acho que é outro, papo pra outra, tipo, cara, é muito complicado, dá, dá, mas assim, na época pra gente não deu, e aí a gente ficou um ano nessa vida de aqui e lá, aqui e lá, eu ia, vou e vinha, aí, enfim, não deu, mas eu ficava, acabava ficando muito tempo sozinho, nesse tempo sozinho, serviu pra refletir, serviu pra estudar muito, então, cara, final de semana, sábado e domingo, devorava livro, devorava artigo, estudava bastante, escreve, eu comecei a escrever, foi na época que, tipo, eu não tinha o hábito de escrever, por não ter o que fazer, tipo, ah, vou fazer o que? Vou pintar, vou esculpir, vou escrever? vou escrever, porque tá fácil aqui, ó, tem papel, lápis, internet, notebook, e aí comecei a escrever, e aí, cara, quer saber, vou começar a colocar isso aqui na internet, despretensiosamente, sim, juro por Deus, despretensiosamente, o que eu tô lendo, é, eu sentia, pô, livros, vou citar livros clássicos aqui, como fazer amigos, oferecer pessoas, pai rico, pai pobre, cara, são livros que realmente tem ensinamentos que todo mundo deveria ter, todo mundo deveria ter, antes de ler o meu livro, leiam as obras clássicas, é realmente isso, que vai fazer uma mudança de mentalidade, esses livros. Até se tu quiser depois, Eduardo, deixar uma lista desses livros, que a gente pode deixar na descrição, a gente deixa na descrição do vídeo, uma lista dos teus livros principais, assim, que tu vê como, a gente, por te seguir, eu sei que tu tem várias listas, eu salvo as tuas listas, inclusive, pra depois eu, né, a gente sempre se manda também, inclusive, mas deixa isso pra gente, até pra quem tá nos escutando, a gente também compartilhar um pouquinho disso. Cara, com certeza, porque eu acho que é valiosíssimo, como eu falei pra vocês, eu acho que até vou falar um pouco mais depois, o hábito da leitura, tipo, esquece, o hábito da leitura. Então, cara, é realmente um prazer ser uma referência numa atividade que eu considero, assim, fundamental pra pessoa evoluir, né, tipo, crescer pessoalmente, profissionalmente. É gostoso demais, né, cara? É bom demais. Depois que tu pega esse hábito, tu quer cada vez mais, e eu, como eu falo assim, a gente, a gente agora, eu e o Rafa, a gente se troca livros, a gente se indica, a gente se dá livros, né, agora o presente pro... E há cinco anos atrás não tinha isso aí, cara, e é muito bom. Então, pra quem quer começar a ler, gente, comece. Três páginazinhas por dia, duas páginas por dia, daqui a pouco tu já tá lendo cinco, daqui a pouco aquelas cinco já estão dez, porque tu tá tão à vontade com aquilo, e o hábito, ele já se fixou na tua vida. É. E muita gente fala assim, cara, eu não gosto de ler, eu não tenho hábito, e eu acho que o primeiro, o primeiro que realmente transforma a tua vida é que é importante. E se eu pudesse, vou entrar nesse mérito aqui rapidinho, devido à importância dessa questão. Começa com um livro que consiga aplicar na prática instantaneamente, quando tu começa a ver, cara, o que eu tô estudando ali tá funcionando na vida real, pum, não consigo, pelo menos pra mim, e pras pessoas que eu converso, e indico, e começa a me mentorar, digamos assim, nunca cobrei mentor, mas começa a me mentorar na vida, cara, tipo, realmente isso aqui tá funcionando. e aí começa a ler, porque gosta, porque vê que na prática funciona, é aquela coisa do caiaque, né, não sei se você já ouviu falar do caiaque, eu acho que nem entendo nesse livro, que é, a importância da leitura, é como se fosse o caiaque, como é que é o caiaque? Tu rema aqui, rema aqui, vai pra frente, rema aqui, rema aqui, vai pra frente. Se tu só remar de um lado, o que acontece? O caiaque, vai pra volta. Se tu só remar do outro, o que acontece? Vai pro outro. Então, o que que é a analogia pra isso? Cara, é leitura, prática, leitura, estudar, não vai dar. Então assim, é lei e prática, quando começa a ler e colocar na prática, tu vê aquilo ali, opa, como assim, isso aqui funcionou na vida real? Começa, caraca, eu quero ler mais, eu quero estudar mais, e aí tu vê que não sabe nada. Quanto mais tu estuda, mais tu vê que não sabe nada, cara, e tipo, isso aí, é isso real, tu acha, nossa, agora eu tô estudando, eu vou ser o cara, ninguém sabe mais que eu, e aí tu vê, caraca, eu não sei nada. Só sei que nada sei. Exatamente. E aí um livro que, pra quem trabalha, enfim, pra colocar na prática, e é um livro que, atenção aí pessoal, atenção aí. É um livro que sim, se tu ler e usar no teu trabalho, no dia a dia, tu vai ver resultado, pode não ser instantâneo, mas vai ver resultado, é o como fazer amigos, influenciar pessoas do Dale Carnegie. E não sou eu que tô dizendo, ele já tem mais de, sei lá, um milhão de vendas, é um livro que tem quase 100 anos. Então assim, não é um livro que ontem escreveram, é um livro que realmente funciona há 100 anos, tu lê, tu vai ver. E já tô já lendo, já. Já. E muita gente tem preconceito com esse livro pelo título. Eu lembro que eu li a história do título e não é isso, mas assim, influenciar pessoas, poxa, fazer amigos, como fazer amigos e influenciar pessoas? Cara, esquece o título, abstrai o título e lê o conteúdo. O conteúdo, na prática, é muito surreal. Eu me lembro que quando eu postei nos stories que eu acabei esse livro, veio um amigo meu, um conhecido na verdade, cara, tu tá precisando de fazer amigos, Tá. É. Só que eu não sei se ele tava brincando, comigo ou se ele tava falando, cara, tá precisando de fazer amigo, como é que tá? Eu falei, cara, entrei muito no meu. É um preconceito muito grande, porque ele não tem nada a ver com fazer amigos, nem com influenciar pessoas. É relacionamento com pessoas, e não relacionamento amoroso, é relação com pessoas, é eu saber falar com as pessoas, me conectar. E hoje em dia, o que todas as pessoas têm que entender, é que tudo é pessoa. Cara, eu quero abrir uma empresa, fornecedor, cliente, funcionário, sócio, tudo é pessoa, não tem como ser feliz sozinho, nada, assim, vai se relacionar com a sua família, com o esposo, filho, tudo, tudo. Então, se tu souber lidar com as pessoas de forma melhor, Perfeito. Já sobe um degrau na vida. E esse livro, assim, não precisa ler 100 livros, esse livro já vai te abrir uma porta absurda. Muito se fala também, talvez as pessoas podem escutar também, por networking, Então, tu ouvir falar em networking, é isso também, é relacionamento com as pessoas, é tu te aproximar das pessoas, é o que a gente tá fazendo aqui, inclusive, a gente tá num momento de networking, de relacionamento, de proximidade, porque pessoas com pessoas, esse é o crescimento, né? E abrindo até um adendo, que eu sempre quando falo em conexão, em pessoas, sempre, eu lembro, né, da minha época, em que eu era muito criticado, por me conectar com as pessoas, tipo assim, eu até falei pro Zé uma vez, contando pra ele, que eu chegava às vezes, mais cedo no trabalho, aí tava lá, a diretora lá da escola, a coordenadora, o professor da escola, eu chegava, eu fazia o café, eu ia lá levar uma xícara de café pra ela, mas eu não tava fazendo aquilo com algum interesse, eu tava fazendo realmente, para me aproximar, pra conhecer mais ela, porque a gente quase não conversava, a gente quase não se falava, e aí eu ia lá, oferecia um café, claro que isso começou a, eu comecei a fazer com mais frequência, e daqui a pouco começam as críticas, né, puxa saco, ah, Rafael puxa saco, ah, tipo assim, tinha alguma coisa pra fazer lá, pra dar uma palestra em tal lugar, não, convido o Rafael que leva cafezinho, aquelas coisas, então, aquilo, eu, hoje ainda as pessoas, né, tem muito preconceito com isso, ah, mas te conectar, te relacionar, tá puxando saco, mas, a gente tá vendo a importância que é, né, da gente se conectar. E por mais que esse detalhe, assim, a gente, filosoficamente, a gente não vai se importar com o que os outros falam, a mesma possibilidade, incomoda, né, incomoda, incomoda, tu vê os outros falando, ah, puxa saco, não sei o que, isso, essas são as pequenas coisas que incomodam, o que faz, assim, tu querer sair daquele ambiente, então, assim, Exato. Cara, e vamos falar agora rapidamente também de ambiente, né, cara, que ambiente, como as pessoas botam a gente pra baixo, dependendo do ambiente, ou tu vai crescer, ou tu vai te alavancar, ou tu vai ser a tua melhor versão, ou tu vai ser a tua pior versão, ou aquilo ali vai te deixando cada vez mais pra baixo, né, então, a importância do ambiente, pessoas, de, de, são alguns fatores, alguns pilares, né, pra que a gente consiga alavancar. Ele até, ele até fala no livro, no início ali, Eduardo, tu fala que, pô, o ambiente é trabalhar com o que gosta, com as pessoas, com pessoas pra frente, com pessoas, pô, que tem a mentalidade, a gente fala muito isso hoje, né, a gente, na nossa volta, hoje a gente tem os caras que querem crescer, os caras que, que já cresceram pra caramba, querem crescer mais, então assim, cara, pra nós é um entusiasmo, né, não é aquela galera que te bota pra baixo, que te critica, que, porque muitas vezes, o cara que tá te criticando em algum momento ali, alguma coisa que tu faça, é o cara que é o preguiçoso, ele não quer fazer, ele não quer que tu faça também, eu não faço, mas tu não vai fazer, e aí ele vai se sentir mal, se quiser conseguir, ele não quer se sentir mal, esse é o ponto. Não, é verdade, eu acho que, não, e faz parte da jornada, uma coisa muito importante dessa jornada de, é, dá pra dizer sucesso, de evolução, de crescimento, se afastar de pessoas, né, é, é, por muito tempo, assim, a gente, eu, tá falando pessoalmente, eu vivi com pessoas que não, que não me traziam nada, que não me agregavam nada, mas, como eu tava num momento não muito bom, parecia que aquilo ali era o meu, era o meu limite, era o meu ápice, enfim, mas gente, se afastem das pessoas, é, eu acho que, é, é inevitável. E não é egoísmo, e não é egoísmo, não é egoísmo, o cara tá se achando lá, tá se afastando, mas não é. Pode falar, sou muito criticado, às vezes, quando eu posto um, falo de um post, ah, coloco um post falando nisso, assim, não exatamente isso, mas dando a entender isso, muita gente critica, mas enfim, pode ser. Não, é isso, é porque assim, a gente não vai salvar ninguém, né, a gente, eu por muito tempo, já tentei inclusive salvar algumas pessoas, alguns amigos, de algumas situações, e quando eu falo salvar, é tentar trazer um pouco pra cima, mas cara, a gente não vai salvar ninguém, é, eu acho que primeiro a gente, aquela até a teoria do avião, né, porra, avião caindo, primeiro bota a máscara em ti, bota o oxigênio pra depois tentar ajudar alguém, né, então, eu acho que depois de um certo ponto que a gente tá num nível, assim, de crescimento, de evolução, que nem tu vem fazendo hoje, ajudando pessoas, né, porque tu primeiro teve que te munir de ferramentas, de ensinamentos, de coisas, pra depois poder ensinar os outros, poder ajudar os outros, poder dar a mão, estender a mão, né, então assim, são alguns fatores que a gente vem falando, pra te ter o protagonismo mesmo, cara, te afasta de pessoas, te ajuda primeiro, esses elementos todos aqui, pra que depois tu consiga, é, caminhar pra frente, caminhar, galgar outros, outros, até a gente tem uma, uma proposta assim, né, de um projeto que, penúltimo projeto agora antes desse novo, do podcast, que é a comunidade protagonista, aproveitando aqui pra falar, a comunidade protagonista é isso, gente, é uma comunidade viva que a gente faz, né, é que, o que que a gente faz, eu adoro até te explicar, a gente faz encontros ao vivo, que não é só os encontros, mas são encontros ao vivo semanais, né, e a gente lá tem grupos, né, tem a plataforma com conteúdos, enfim, mas a gente faz o que? A galera se conectar, tá naquele ambiente ali, de galera que tá, muito legal, que é pra frente, que tá buscando, que tá, que tá estudando, né, a galera no grupo do WhatsApp, a gente já tá com mais de quase 200 membros, é a galera, tipo assim, mandando livro, sabe, mandando artigo, então tipo assim, imagina, é um ambiente que tá te estimulando a estudar, se cara, se tu tá lá e tu não gostar muito de estudar, cara, tu já tá começando a mudar teu pensamento. Ambiente vencedor, águia, anda com águia, né, aquela frase, mas, inclusive, vamos depois fazer o convite pro Eduardo participar de um dos nossos encontros protagonistas, vai ser o cara ocupado, né, mas vamos tentar, né, fazer. É, não, a gente sabe que é um convite atrás do outro, mas cara, exatamente, a gente tá falando de livros, a gente tá falando de mentalidade, a gente fala de conteúdo, obviamente, mas é muito mais que isso, então, a gente acredita de fato mesmo que o ambiente que tu tá, que as pessoas com que tu convive, vão te levar pra cima ou pra baixo. Eu super, assim, acredito, eu acredito muito em energia, assim, tu tá numa energia neutra quando tu acorda, pô, eu venho aqui, vou sair com que energia, cara, tipo, vou sair com a mil, tipo, cara, tipo, olha os caras, tipo, olha o escritório aqui, tá, os sócios deles, tipo, tão voando, tipo, aí se eu fosse em outro lugar, tivesse trabalhando com pessoas que tipo, ah, só reclamam, eu chego aqui, nossa, que chuva que tá hoje, né, pô, que coisa ruim, né, quase nem vim, cara, tu vai sair com, já, pum, é verdade, e aí tu pensa nisso, ah, um dia é ok, mas tu pensa nisso todos os dias, tu trabalhar com pessoas que, pum, sobe ou desce, não tem como tu subir ou desce, tu vai, tu vai andar junto, é o clichê aquele que, agora a internet explodiu com essa frase, tu é a média das cinco pessoas, quanto mais convive, cara, porque é, porque é, não tem como, tudo, tu vai, começa a se adaptar, tu começa a ver os hábitos, até o corpo muda, cara, tipo, tu começa a andar com pessoas, X começa, tipo, a pensar, a se vestir, começa a calibrar, aquela pensamento. Até complementando essa frase, que eu fui numa palestra do Ronei Niper, que inclusive é um palestrante de desenvolvimento pessoal, enfim. Acho que ele é neurocientista também, né? É neurocientista. E ele completa, vou completar aquela frase, você é a média das cinco pessoas, que você mais convive, daí ele bota lá, vou botar uma vírgula, do ambiente que você frequenta, e do conteúdo que você consome. Exatamente. É muito foda, né? Exatamente. E é real, né? Fechou com chave de ouro. É real, né? Até para a gente fechar e depois a gente vai para o próximo assunto, mas essa questão de similaridade, existe alguma técnica para isso, né? É que as pessoas são assim, a gente quer estar inserido, então a gente se, até numa entrevista de emprego, tu tem que te portar mais ou menos como teu entrevistador, se o cara está assim com as mãos assim, é o rapor que chama, então o ser humano é assim, o ser humano a gente busca estar inserido, a gente quer estar próximo, a gente quer fazer parte daquele grupo. Ou seja, se tu anda com cinco pessoas que treinam, tem uma alimentação saudável, tu vai ser a sexta. Se tu anda com cinco pessoas que leem bastante por mês, e são, enfim, absorvem, estudam, tu vai ser a sexta. Então é esse lance, tu quer te inserir, tu quer fazer parte. Acho que até um negócio meio que, não sei qual é a palavra, mas é intuitivo do ser humano, está dentro da gente, mas a importância disso. A gente às vezes não percebe, e às vezes a gente traz isso para o consciente. Então faz isso, esteja perto de pessoas foda, esteja perto de pessoas que gostam. Não, não é à toa, a gente só vai convidar pessoas foda, ninguém vai ser que vai sentar aqui. Aproveitar o incêndio para falar de mais um livro, que eu acho que é leitura obrigatória, e fala muito disso, que é o do Tony Robbins, Programação Neurolinguística, o PNL, que é o Poder Sem Limites. Cara, outro livro obrigatório, porque tu começa a entender essas coisas, começa a entender a questão do corpo, como é que ele se adapta, e como é que tu faz isso. Como que as pessoas usam isso, não contra ti, mas usam para se conectar contigo, e como é que tu pode fazer para se conectar com as outras pessoas. Por exemplo, vocês dois estão aqui com o braço em cima da mesa. Cara, se eu ficar assim, vocês estão falando em um tom manso, deixa eu começar a falar rápido aqui, vocês já estão tão conectados comigo, vocês estão falando devagarzinho, com um tom baixo, eu entro no tom baixo, falo devagar, me sinto como vocês, mas aqui, inconscientemente, vocês vão se conectar comigo. Inconscientemente. Inconscientemente. Se eu entrar em outra pegada, isso já quebra, tipo, tu não está conectado. No que a gente está fazendo aqui, não tem problema, a gente está sempre sendo desconectado, mas pensa que eu estou entrando em uma entrevista de emprego. Nossa. Tá o cara lá falando, Ah, o Eduardo, fala um pouco da experiência. Então, vamos lá, eu comecei aqui em 2019, em 2020, cara, tipo, já começa, eu falo alto, ele fala baixo, tipo, ele está vestido X, eu estou vestido Y, ele está, eu estou aqui jogado para trás. Perfeito. Eu falei longe. Essa questão do corpo, e como é que eu faço a espelhagem com o outro, para me conectar de forma sutil, isso eu entendo que não é manipulação, tá? Isso é realmente uma técnica para conectar com a pessoa, tipo, às vezes a pessoa, tu precisa disso. E não só entrevista, mas no dia a dia, cara, tipo, às vezes, porra, a esposa vai estar triste, vai ter dia que ela vai estar descontente por alguma coisa que aconteceu, se conecta. Como? Sentar do lado dela, não sentar de frente, sentar do lado dela, se conecta, fala devagarzinho, fala, poxa, o que aconteceu? Faz um negócio, ela já se conecta, aí ela vai ouvir o que tu tem para falar. Perfeito. antes de tu falar e ela entender o que tu está falando, primeiro o corpo se conecta. Então esse é um livro que realmente vai ajudar bastante nessas questões sutis aí do relacionamento com as pessoas. Poder sem limites, Tony Robbins, Poder sem limites, Tony Robbins. Aí galera, um monte de dicas de livros aí, é só querer começar, né? Só querer começar, escolher um desses títulos aí, depois no final a gente vai deixar uma lista, depois na descrição, tá? Quando vocês já estiverem vendo aqui a versão já editada, vocês vão ter uma lista aí que o Eduardo vai deixar para nós. Mas vamos chegar lá no Projeto Milhão, vamos chegar no Projeto, porque o tempo passa, já são 40 minutos, passa rápido para caramba, e a gente quer tentar fazer uma conversa ali de uma hora, uma hora e dez, mas entrar no Projeto Milhão, como é que começou isso aí? Então, voltando assim, só para recapitular o que a gente tinha parado. É que é muita coisa para falar, né? Eu queria falar das 128 lições, será que dá tempo? Ah, não, também uma. Mas voltando, a gente estava só para pegar o fio da meada. Então, fui para o Rio, comecei lá e senti, cara, tem muito tempo livre, comecei a escrever, do que eu já estava lendo, eu já lia muito em Porto Alegre, e lá não perdi o hábito, e comecei a continuar lendo, e, cara, tem muito conteúdo aqui que vai ser útil para mais do que eu mesmo. E aí, foi na época que o Instagram começou, foi antes, muita gente começou em página de Motifacional em 2015, os amigos que eu tenho hoje nessa área, começaram em 2015, mas começou a explodir 16, 17, eu entrei em 18, poxa, vou fazer um negócio semelhante, porque o que dá, mas não é para copiar ninguém, é para colocar o que eu estou estudando, colocar o que eu estou lendo aqui, o que eu estou aprendendo, acho que é válido, vou fazer a lição rápida, vou colocar um texto maior na legenda, para explicar um pouco mais de detalhe. Quando a gente ensina, a gente aprende também, exatamente. E aí, o que eu pensei? Eu pensei, cara, eu vou fazer, não vou fazer um, eu vou fazer três, talvez um dê certo, vou tentar três direto, tacada, pum, o que eu fiz? Eu fiz um Projeto Milhão, em português, eu fiz um The Million Project, em inglês, exatamente, mas a coisa em inglês, que eu pensei, bom, vai que dá. E aí, eu comecei um, que na época não era o meu nome, mas era bem mais pessoal, coisas que eu tinha vergonha, eu ainda tenho vergonha, de falar para os seguidores que eu tinha, no meu, eu tinha um perfil pessoal, que era tipo outra coisa, era GC Eduardo, era só foto minha na praia, curtindo viagem, com namorada, enfim, e aí, não, não vou colocar aqui, vou fazer um mais pessoal meu, vou colocar outro, aí, nem lembro exatamente o nome, mas logo em seguida, virou o Eduardo G. César, que é hoje. Comecei os três, e aí o inglês não, ah, estava muito, estava fraco, cara, tipo, eu falo inglês, assim, não tenho a fluência, mas eu estava sofrendo muito para fazer aquelas traduções da legenda, e aí, era complicado, e o cara, pum, descantei, e comecei a continuar botando nos dois ali, Projeto Milhão, e no outro, que era mais pessoal, era a lição que, mais pesada, assim, mais densa, digamos assim, não era conteúdo mais, era mais de vida, o Projeto Milhão é mais voltado para empreendedorismo, investimentos, questões mais financeiras, realmente, dinheiro, tá, então, pum, comecei os dois ali, e aí começou, primeiro, primeiros posts, primeiras semanas, primeiro eu, só para explicar exatamente como que eu comecei, eu comecei a fazer tudo offline, então eu comecei a preparar, preparei tipo uns 60 posts, eu vou fazer um por dia, preparei 60 posts de cada um offline, e aí comecei a jogar, depois que eu já tinha uma massa, assim, bom, já tenho conteúdo pronto, vou começar a jogar, estratégia, planejamento, estava tudo planejado, a cara, se der tudo errado, eu vou jogar esses aqui, ah, cansei, sabe, pum, ficou esses aqui para sempre, botei os primeiros, nada, assim, pingava, uma coisa ou outra, dois, três likes, quinto, sexto, deve ter tido um comentário, que era um joinha, uma carinha, nem lembro exatamente, agora foi, cara, quer saber, não estou fazendo isso aqui para virar milhão, nem nada, é projeto milhão do financeiro, mas não quero que a página vire um milhão de seguidores, enfim, não tinha essa pretensão na época, até porque eu sou, tipo, super low profile, cara, tipo, eu não tenho, eu não consigo ter, isso que vocês têm, que eu admiro muito, assim, o Rafa, principalmente, que está no face, lá da galera, na cara, que é falar, e eu não tenho isso, de falar, e fazer vídeo, e me comunicar, eu sou mais da escrita, então, ah, vou fazer aqui, se der, eu não der, eu lembro, lembro que a gente convidamos ele para fazer uma live no Instagram, disse, cara, não é o momento ainda, vamos ver, eu sou super envergonhado, mas vou te dar um feedback, todos os seus reels que eu vi, que tu colocou a cara, ficaram bons, cara, verdade, mas então, vou falar, vou passar para um segredo aqui, opa, nossa, aumenta o volume aí, os reels que eu passei para o Instagram, eu devo ter passado uns 10, tem 200 vídeos no TikTok, só os que mais vingaram eu passei para o Instagram, então, tipo, eu falei 190 bobagens, antes de ver, cara, esses aqui foram bons, então eu vou passar para o Instagram, bobagens não, né, é, bobagens, só para não dizer que, mas enfim, até o TikTok eu parei, porque tipo, eu fiz isso uma pegada forte, assim, eu peguei um ano, e fiz no YouTube também, que era tudo bem mais denso, é, fiz por um ano, eu contratei o, fiz uma parceria com o editor, e eu falei, cara, a gente vai ficar junto por um ano, eu gravo, tu edita, faz a thumb, a gente bota, fiz por um ano, e cansei, porque realmente, não é para mim, tipo, eu acho que tem que ter o autoconhecimento de saber, tipo, uma coisa é o que tu gosta de fazer, e outra coisa é, tipo, tu não é para aquilo, tu não nasceu para aquilo. E investir onde tu, tu, tu tem mais prazer mesmo, investir naquilo que te dá mais retorno, porque tu não tem porque, às vezes, atirar para todos os lados, faz aquilo, junta a tua energia, e canaliza ela para o... na escrita, que para mim, era o que faz sentido hoje, é a escrita. E aí, só para fechar essa história do TikTok, ainda tem o TikTok lá, até passou de 100 mil seguidores, cara, tipo, eu acho que isso é um número legal, para o bando de conteúdo que eu botei lá, mas assim, os que eu tive a coragem de passar para o Instagram, foram os, não sei, 10, 15, 20, um número bem reduzido, com relação a tudo que eu passei lá, aí eu passei para o Heels. Então, foi os que eu acabei me comunicando melhor, era um dia que eu estava feliz, estava mais animado, mas assim, eu sentia no dia que eu ia gravar, cara, não estou feliz em fazer isso daqui, não é, tipo, eu não estou conseguindo, não é porque também, vai pensar, o cara está infeliz em tudo, não gostava do emprego, não gostava do emprego, não, cara, tipo, eu gosto de escrever. E isso também acontece comigo, que as pessoas às vezes olham os vídeos, ah, o Rafa está sempre animado, não, 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 é que é... Ontem tu postou, dizendo, cara, ontem ou ontem? Ontem, foi ontem, exatamente, cara, eu fui para Canoas, fui para Canoas fazer um, tinha um evento lá na Sali, e aí eu precisava gravar umas aulas, inclusive, para mandar para o nosso editor, porque, pô, eu não quero mandar para o cara no sábado, né, também, tem essa consciência, né, e eu disse, não, vou lá, cara, cheguei aqui, oito da noite, vou gravar, nós ficamos aqui seis, sete horas da noite, ficamos até as oito e meia aqui gravando, e eu não estava montando, não estava afim, vontade zero, cansado, tinha acordado cedo para caramba, mas, cara, tem que fazer, e aí, eu sentia que, tipo, cara, eu estou gravando esse vídeo aqui, mas se eu estivesse escrevendo, eu estaria entregando um negócio melhor, por mais que, atualmente, o Instagram é uma loucura, né, cada hora muda o algoritmo, mas na época que eu estava fazendo o TikTok, o TikTok estava explodindo muito, então, qualquer vídeo que tu colocava, pior que seja, digamos assim, explodia, entregava bastante, o Instagram estava querendo competir com o TikTok, porque não conseguiu comprar o TikTok, então, vou explodir os reels, qualquer coisa que o cara postar no reels vai explodir, eu, cara, por mais que eu não goste, eu vou ter que fazer, vou ter que fazer, porque se eu escrever a mesma coisa que eu falar e botar no reels, a escrita vai, vai ter, vou chutar um número aqui, vai ter 10 mil de alcance, o reels vai ter 100, então, tipo, vou fazer, aí fica mudando o algoritmo, eu já comecei a identificar que hoje em dia não é mais assim, hoje em dia já está bem parelho, então, vou fazer o que eu me sinto melhor, não só o que eu me sinto melhor, mas o que eu sei que eu entrego melhor, eu não vou falar, você está falando de projeto milhão e de doar os dois perfis, né? Eu sei que eu vou conseguir entregar melhor escrevendo do que falando, então, aí o cara quer saber, vou voltar, vou focar só no que eu sei que eu me sinto bem fazendo, e que eu vou entregar um conteúdo melhor, que é a escrita. Perfeito. Até para explicar que volta e meia, ou eu, o diretor, a gente mexe no celular aqui, que é o nosso roteiro, não é porque a gente não está prestando atenção no nosso convidado, mas para a gente não usar papel, caneta, então, a gente tem o nosso roteiro no celular, mas, aí está, o projeto milhão, então, hoje tu tem dois perfis, é isso? E o projeto milhão, ele é uma empresa. Ele é uma empresa. Ele virou uma empresa, vou voltar um pouquinho o passo, até para falar o porquê que virou uma empresa, enfim, aí comecei, estava lá nos dois meses iniciais, dos posts que eu tinha feito, os 60 primeiros, comecei a botar um por dia, acho que até era mais de um por dia, não lembro exatamente o número de posts que eu tinha pronto, comecei a botar ali, veio um gato pingado, e aí um, bombou. Bombou. Na época era 100 curtidas, tinha 5, bombou. Começou o pessoal compartilhar ali nos stories, 100 pessoas, são 100 pessoas, né? É, bota 100 pessoas agora. É, bota aqui nessa sala, que a gente, no digital, a gente tem uma percepção, às vezes errada, a gente fala, pô, cara, essa nossa live foi só 400 pessoas, pô, só 400 pessoas. Que isso. 400, você pensa no auditório, que tu vai ver 400 pessoas na sala. Exato. E aí, esse aí começou, aí eu, pô, legal. Aí, os primeiros comentários ali de, claro que depois começa a vir hater, e o cara começa a ficar triste, começa a ficar chateado, mas releva. Mas os primeiros comentários ali, foram bem positivos. Poxa, que legal, me indica mais, me fala de um livro. Cara, que legal, tem realmente pessoas que estão interessadas em saber um pouco mais desse conteúdo que eu estou estudando, e estou passando. Então, tipo, eu li um livro ali de 300 páginas, entregava num post, claro, que tu não vai conseguir entregar tudo de um livro num post, mas começava a fazer 30 posts e entregava quilos diárias ali, pum, pum, pum. E aí, eu vou fazer mais. Tinha tempo livre, estava no Rio de Janeiro, sozinho, não tinha ninguém para trocar ideia, para, tipo, ficar fazendo coisa. Então, trabalhava, cara, tipo, eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde no emprego, de noite nesse projeto que eu comecei. E final de semana também. Eu sentava na praia de manhã, levava o livrinho, lia, de tarde, aí almoçava, de tarde, de noite, escrevia. Escrevia. Conteúdo, conteúdo, conteúdo. E aí começou, cara, começou a subir aos pouquinhos. 50 seguidores, 100 seguidores, mil seguidores, e aí o Projeto Milhão explodiu muito antes do outro. Até hoje, é bem maior, acho que está o dobro. O Projeto Milhão tem 2 e... 2 e meio, 2 e 500. O Eduardo César tem 1,1 milhão. É. Caramba. 1 milhão de pessoas seguindo o rapaz. E 2 milhões e meio no Projeto Milhão. Ou seja, são 3 milhões e 600. 1 milhão de pessoas seguindo uma pessoa só, né? Segue eu? Que loucura, cara. No início, eu seguia um monte de gente, aí daqui a pouco eu... Cara, o Projeto Milhão não vai ser para consumir conteúdo, vai ser para entregar conteúdo. Então, eu vou só... Cara, tem uma coisa assim, números, né? A gente fala números, 1 milhão, é muita gente. É muita gente. 3 milhões e 600, é muita gente. Só que assim, não iria, você não iria chegar nesse ponto se tu não entregasse realmente algo de qualidade, com essência, com propósito, com tua energia. Então, velho, parabéns. Parabéns. Sabe, é que a gente... 3 milhões, é muita gente, mas cara, é muita gente que tu impacta, é muita gente que tu transforma, é muita gente que tu me transforma. Todos os dias eu te sigo lá, cara, sempre que... E eu, às vezes, eu não tô com tempo pra ver todo o teu carrocial, mas eu curto porque eu quero ver o próximo. Legal. Então, eu sei que eu vou curtir, tu vai aparecer mais pra mim. Então, velho, é impressionante, né? Eu lembro que... Que quando começou a se posar no Eduardo G. César lá, cara, um monte de gente que eu segui começou a compartilhar. Tipo, ah, eu ficava orgulhoso, né? Eu disse, pô, o cara que conhecia ali, velho. E a galera compartilhando pra cada um. A Laura, a esposa hoje do Betão, que eu sou padrinho dele, mas um dia também ela postou, eu falei, cara, ela conhece. E aí eu fui ver o teu perfil, cara, uma galera seguia. Então, velho, é impressionante, é impressionante mesmo. Parabéns e... Demais, né? Demais. Pô, legal. Obrigado. E foi assim, muito trabalho, assim, sabe? Não foi um negócio fácil que muita gente pensa, nasceu do dia pra noite. Cara, nunca patrocinei, então eu não botei um centavo de investimento nas páginas. Que loucura. Nunca tive amigo, contato que, ah, vou divulgar teus posts aqui de graça e vem, bota aqui, sei lá, sou amigo do Caio Castro, nunca tive amigo de ninguém, assim, então foi cem por cento orgânico, muito, muito trabalho, cara, veio até uma coisa que eu tenho muito orgulho, no início, ah, comecei a postar um, dois por dia, e aí daqui a pouco eu, cara, quer saber, isso aqui vai virar uma empresa. Eu comecei a postar quatro, cinco, seis por dia, só no Projeto Milhão. O meu é uma coisa, o Projeto Milhão é uma empresa, então tipo, vou postar cinco, seis, sete por dia, cara, vou fazer conteúdo, assim ó, a rodo, não ficou em casa, e aí ficou alucinado no celular, tive. Potencializou. mas tu tem que, isso não é uma sorte, claro, até a pandemia, mas assim, eu tava no lugar certo, não era certo, tu tem que se preparar pra isso. Oportunidade, né? É, oportunidade. Aproveitar a oportunidade, na verdade. E cara, eu entregava conteúdo, e o que eu ia falar do orgulho, assim, porque isso é uma empresa, isso não é o Eduardo, o Projeto Milhão, eu comecei em 2018, a gente tá em 2023, nenhum dia, nenhum, nem Natal, nem Ano Novo, nem no meu aniversário, três posts por dia. Nunca. A partir do momento que eu aumentei, pra esse número, né? Sim, cara. Nunca. Então assim, tenho que tratar a empresa, acho que isso é importante, assim, todo mundo entender que negócios são negócios. E tem que tratar a empresa com seriedade, trabalho duro, hoje eu vim pra cá, postei um de manhã, antes de chegar aqui, no almoço eu vou postar, agora eu saio. Já estão prontos os posts de hoje? Já tá tudo prontinho. Tu tem quantos posts já prontos, tem semana? Deve ter uns 100, já numa pasta. Do Eduardo, não, do Eduardo é mais, tipo, que eu tô estudando, o do Projeto Milhão, sim. Já tá tudo programado. Não, não, eu não faço uma programação, tipo, eu mesmo vou lá, coloco a legenda, eu já tenho posto a legenda. Porque tu espera também um momento específico de alguma coisa, que esteja acontecendo. Claro, acontece muita coisa no dia a dia que eu tenho que mudar o meu planejamento, tipo, aconteceu, sei lá, alguma coisa de investimento no mundo, cara, o que eu tinha planejado não vai dar pra ser, vou ter que entrar, furar a fila. Boa, boa. Mas assim, já tenho a foto, as fotos, se é um carrocé ou o vídeo. E o texto lá. A legenda, as hashtags, o comentário que eu vou fazer, o primeiro comentário, porque sim, tem muita estratégia e eu uso todas as estratégias possíveis, já tenho tudo planejado pra quando eu sair daqui no caminho pra casa, bom, postei, não vou dirigindo porque eu vou voltar de Uber só pra você saber, não vou dirigir postando. Eu postei, fui lá, almocei, no meio da tarde postei, de noite, vou fazer uma jantinha com a esposa, vou ver um filmezinho, um negócio, no meio do caminho ela sabe que eu vou postar. E cara, tipo... As vezes as esposas não começam a se acostumar com isso. Eu vou puxar assim, só um antes de voltar pra história do projeto melhor, um pequeno parênteses que é outra coisa super importante. Escolher a pessoa certa pra estar do teu lado. Se declara agora, agora é a hora, cara. Vamos fazer um outro pode-te. Agradecer, agradecer a ela também é importante. Vou chorar aqui, vou me emocionar. Mas é importante sim porque é o que a gente vê hoje, né? Ah, cara. Assim, cara... Fica à vontade aí pra... Eu passei muito tempo sozinho ali quando eu tava no Rio e foi muito bom. Mas assim, sozinho eu ia até um ponto X. Com a pessoa certa do meu lado eu vou X vezes 100. Qual é o nome dela? Eduarda. Eduarda! Olha aí, Eduarda. Eduarda, Eduarda. Que legal. E assim, ela super entende, cara. Tipo, a gente tá jantando, jantinha romântica, luz de velas, se é o momento de eu fazer o post. Caralho. Cara, ela não fala nada. Tipo, ela faz... faz. Faz. Tá no meio da chuva, faz. Ela sabe que é isso que faz. Tipo, eu não consigo... Eu tenho esse problema de tipo, cara, tá na hora de fazer o negócio e eu não consigo ficar pensando em outra coisa. Então ela sabe que eu já começo a me transtornar ali. Claro, não me irrito nem nada, mas tipo, a minha cabeça já saiu do ambiente que eu tô. Se é oito e cinco, eu tinha que ter postado as oito, a minha cabeça... Cara, a minha cabeça já não tá mais ali. É. Não tá mais ali. E aí, precisa resolver aquilo ali, porque senão... Preciso resolver. E ela sabe, ela entende, e ela super compreende e eu tenho certeza que se eu estivesse com outras pessoas, milhares de outras pessoas, seriam pessoas que iam olhar pra mim e falar, não, cara, pô, na jantinha, tu não vai fazer isso aí. Não, não, nessas férias, tu não vai fazer isso aí. No meu aniversário, tu não vai fazer isso aí. Natal com a minha família, tu não vai fazer isso aí. Ela sabe que isso é um trabalho e ela aceita e, tipo, ajuda, divulga, comenta, curte. Então, tipo, cara, assim, fechando esse parênteses, escolher a pessoa certa pra compartilhar a vida é uma das, talvez, cinco principais decisões que tu vai tomar e que vai realmente mudar de ser uma pessoa não só bem sucedida, mas feliz, que ser... Espetáculo. Infeliz e mal sucedido. Top. Demais. Demais, velho. Então, voltando ali pro Projeto Milhão, só pra eu acho que a gente consegue fechar agora essa história do Projeto Milhão. E aí o Projeto Milhão começou a crescer um pouco mais que o Eduardo G. César, na época não era Eduardo G. César, eu ainda tinha muita vergonha de colocar meu nome e que, sei lá, minha avó, que tem Instagram, minhas duas avós tem Instagram, minha mãe, meu pai, eu olhasse, o que esse cara tá escrevendo aqui, cara? Tipo, olha só. E aí, não colocava meu nome. E aí o Projeto Milhão começou a dar certo e eu, cara, vou depositar minhas fichas no Projeto Milhão, vou aumentar aqui quatro, cinco, seis posts e eu quero que esse negócio vingue. Começou a vingar, meteu cem mil, duzentos mil, era mês virava trezentos mil, um mês virava quatrocentos mil, foi uma época muito rápida. Agora tá mais parado porque o Instagram é uma sacanagem, toda hora muda o algoritmo e tu tem que ficar se aprendendo tudo de novo. Você deve sofrer muito e sabe. Cara, um dia é rios que bomba, outro dia é carrossel que bomba, outro dia é faturna que tu não sabe o que fazer. Naquela época, dois, três anos atrás, era mais definido. O aprende é só replicar. Era só replicar. É isso que eu tenho que fazer. Não é vou escrever sempre a mesma coisa, mas é esse tipo de escrita que eu tenho que fazer e que vai explodir. Então eu sabia, pum, e sabia, e explodia, e explodia. E aí explodiu muito rápido e aí nesse meio tempo eu não vendia nada, eu continuava, tava no meu trabalho, minha renda, eu sempre investia, então minha renda era de investimentos e meu trabalho. E aí o pessoal começou, ah, eu nem sabia muito de como era esse mundo do digital, hotmart, enfim, de venda, de coisa. Ah, gostei do conteúdo, mas tem como ser um pouco mais específico. Cara, a legenda é, nem sei quantos caracteres é, mas não tem como escrever mais do que tá ali na legenda. Eu te mande pessoalmente, mas ia ficar um trabalho muito maçante, eu te mandar pra todo mundo pessoalmente o que a pessoa quisesse. Aí eu vou começar nas horas vagas, que eu nem tinha mais horas vagas, mas tipo, cara, vou dar um jeito de trabalhar, fazer os conteúdos da internet meu, do projeto, eu já tinha existido do Million Project lá em inglês, do projeto Milhão, e vou escrever um material que eu me orgulho de ter escrito e que realmente tem o conteúdo, na época eu já tinha lido mais de, sei lá, 400 livros. Realmente tá o fino, assim, cara, tipo, tá a dica prática de cada um dos livros em termos de negociação, persuasão, liderança, inteligência emocional, empreendedorismo, investimentos, tipo, tudo que eu tava, claro, que tinha muito da prática, mas tinha coisas que não era a minha prática, tinha coisas que eu tô trazendo do livro e tá ali no livro escrito. Isso aqui não é meu, isso aqui é do Dale Carnegie, isso aqui não é meu, isso aqui é do Gary V, isso aqui não é meu, isso aqui é do fulano. E aí, pum, botei lá o livro, escrevi o livro, deu quase 300 páginas, 283, são 32 capítulos. É o livro, a Bíblia do Milhão. É, essa é a Bíblia. A Bíblia para o Milhão. A Bíblia para o Milhão. A Bíblia para o Milhão. É, é um e-book. Coloquei lá no Projeto Milhão e, cara, eu lembro dessa noite, eu tava, eu preparei o post, era um postzinho lá com o Projeto Milhão não é na minha foto, né, são fotos de outras pessoas, enfim, frases de outras pessoas, uma foto do Warren Buffett, eu nem lembro exatamente qual que era a mensagem que tava na foto, e eu coloquei uma legenda ali dizendo, é, ah, o investimento, explicando um pouquinho o post, ah, o investimento assim, assim, assado, e hoje eu quero contar uma novidade. Na legenda, eu hoje quero contar uma novidade. Coloquei lá no link da descrição, é, no link da bio, né, da bio, coisa, o lançamento do, a Bíblia para o Milhão. Pum, coloquei e voltei a trabalhar. E que nome foda, né, a Bíblia para o Milhão. A Bíblia para o Milhão. Eu tentei conciliar com a página, projeta o Milhão, cara, tipo, vou fazer um negócio aqui. Coloquei e voltei a trabalhar, cara, tipo, eu não parei. E aí fui no banheiro, peguei o negócio para comer, e eu voltei para trabalhar, peguei o celular, e aí a Hotmart tinha a notificação, né, e eu vi a primeira, eu, cara, não acredito. Que coisa boa. Realmente as pessoas têm interesse num material que eu escrevi, tipo, não é, não tem interesse só no conteúdo gratuito, mas tem interesse em consumir o que eu realmente estou entregando de corpo e alma, de coração. De valor ali. O produto que eu, tipo, cara, esse é um produto que se tu lê, vai abrir tua mente em vários capítulos, e às vezes a pessoa, ah, não tem interesse em liderança, mas tem em outros. Inclusive eu tenho, tá? Eu tenho. É lá no início. O maior sinal, hoje em dia, de confiança, cara, é quando tu abre a carteira para alguém. Exatamente. Prestar ali, dar o teu dinheiro para alguém, então confia no trabalho. Confia no teu trabalho, as pessoas confiam naquilo que tu traz, naquilo que tu... É muito louco isso. E aí começou a dar venda, começou a dar venda, e aí as pessoas, ah, gostei do teu livro, tem algum próximo? Não, não tem nenhum próximo. Tipo, cara, de coração, tudo que eu aprendi nessas 500, tá aqui. Compra. Ah, mas acabei. Aí, ah, não, mas eu queria saber mais sobre investimentos, porque tem um capítulo de investimentos, não tem um livro completo de investimentos. Eu quero saber mais sobre investimentos, Eduardo. Aí vem o outro, ah, como é que tu cresceu tão rápido no Instagram, cara? Tipo, me dá dicas de Instagram. Aí vem o outro, porra, estou precisando de uma segunda fonte de renda. Me dá dicas de fonte de renda. É bom, quer saber? Eu vou fazer mais três livros. É, foda. 100 fontes de renda, como crescer no Instagram e o manual do investidor. Porra. E aí, claro, fiz o primeiro do Instagram, aí criei o combo, era a Bíblia por um milhão do Instagram, aí o pessoal começou a comprar os dois, aí criei o manual do investidor. Cada livro tem tipo umas 200, 300 páginas, tá? Não é tipo o conteúdo de cinco páginas, ah, paguei pra consumir um negócio que não faz sentido. Foda. Fonte de renda, 100 fontes de renda, muitas é que eu uso, muitas é de pessoas que eu conheço, muitas é de coisas que estão crescendo aí, coisas que tipo nem eu sabia que dava pra fazer, tipo AirBnB, uns negócios que você consegue fazer, não precisa ter apartamento nem local, você consegue ganhar dinheiro só sendo o intermédio, tipo, cara, negócio assim. E comecei a colocar, criei o combo, juntei todos e o pessoal começou a comprar e o negócio tipo na pandemia foi bem frenético. Que legal. Foi muito frenético. E aí, eu tava no trabalho, tava com isso aí, aí cara, chegou um momento que tipo, qualquer coisinha no trabalho me incomodava e não era porque eu não gostava do trabalho, o trabalho era realmente muito bom, foi onde eu conheci minha atual esposa, a gente ainda não é casado, mas tem nenhum estável e tipo, eu era apaixonado pelo lugar, tipo, eu gostava muito do meu chefe, do dono da empresa, eu gostava de trabalhar num ambiente com ela, só que assim, qualquer coisa me incomodava porque eu já não precisava mais daquilo e eu queria estar em casa, eu tava no trabalho, eu queria estar em casa fazendo minhas coisas, produzindo conteúdo, meu projeto. Se eu tiver em casa agora, eu vou estar ganhando mais dinheiro do que estar aqui sentado. E aí começou, tipo, qualquer coisinha me incomodava, mas eu sabia no meu interior que não era, no caso da empresa, realmente era muito bom, era porque eu queria estar fazendo outra coisa, eu já não queria estar mais ali, minha cabeça já não estava mais ali, minha alma. Queria estar de corpo e alma onde tu faz teu coração vibrar ali, né? Exatamente. E aí eu ainda, eu ainda estava com muito medo, tipo, cara, o medo é super normal, assim, o medo vai existir, e só que eu me incomodei com aquilo, na época, estava fechadinho na minha caixa, não vi que era aquilo, eu vou pra outra empresa, no Rio troquei de empresa, fui pra outra empresa no Rio, e aí eu comecei na outra, fiquei tipo, três meses, eu vi, cara, não é a troca de empresa que estava a minha infelicidade, o meu problema não era com as coisinhas da empresa que estavam acontecendo. É o que eu faço. É o que eu faço, eu não quero mais, tipo, estar nisso aqui, tipo, eu quero agora focar em mim de novo, vou tentar de novo, tentei no negócio do negócio lá, não deu, vou tentar de novo, vou vender produtos digitais, eu vendia o meu livro, vendia os outros livros, fazia o Como, tem quatro, vendi bastante curso de investimento, então, tipo, eu já conseguia fazer uma renda ali legal, que superou o meu salário, e eu vi, cara, se eu forçar mais aqui, e vai sair mais daqui. E aí, sim, dei a minha segunda tacada, tipo, vou pedir demissão, nem lembro também de novo qual foi o momento onde a coragem bateu, sempre tem o estalo, mas, tipo, não lembro, agora passou, não sei qual foi o estalo dessa aí, mas, tipo, pedi demissão, e aí foquei nisso, e aí até hoje, agora, tipo, com o tempo livre, eu faço isso, agora eu já me engajo em outros projetos, então, tipo, trabalho com outros aplicativos, tenho sócios que fazem aplicativo, e o finance, né, financeiro, aplicativo de organização financeira, aplicativo de, enfim, começa a entrar em outros projetos, aí tem oportunidade, tem tempo pra me engajar em outros projetos que eu realmente me identifico, então, vem muita coisa, tipo, atualmente tá muito forte a questão de apostas no Brasil, e, cara, vem muita proposta, assim, que eu não me identifico, vem dinheiro, assim, dinheiro pesado, ah, faz uma propaganda aqui pra mim do, sei lá, não sei o que, bete. O que os caras querem é o número de seguidores lá que tá, tá a mostra, né, tá ali, tá rodando, o bete, não sei o que, aí o cara, respeito o trabalho de vocês, eu trabalhei já em empresa de apostas esportivas, só que, quando eu trabalhei lá, eu vi que, sim, só quem ganha dinheiro é quem trabalha com isso, os donos, né, no caso, porque o empregado não vai ganhar, porque todo mundo que faz perde, assim, todo mundo que joga perde, a pessoa não joga pra ganhar, ela joga pra se divertir, se iludir, e acaba perdendo, a não ser que seja, tipo assim, muito profissional, sua vida seja isso. E até, que não se identifica com o teu propósito, né, eu acho que, cara, sem fazer o, sem fazer o juiz de valor, eu acho que negócio é um negócio, eu acho que o cara vai ganhar, vai perder, mas, cara, né, o que que isso vai trazer pra quem tá ali te acompanhando, que gosta do que tu fala, mas, cara, aposta, cara. É o que a gente fala também, mas a gente recebe convites, né, não só de publicidade, assim, mas até de eventos e coisas, cara, mas é quando não fecha com o nosso propósito. Não dá, né? Obrigado, respeito, mas, mas acho que é importante manter, né, a essência, né, do negócio. É, porque daí, cara, tu constrói uma base de seguidores ali, independente do número, o cara tá ali, porque ele viu, tipo, pô, me conectei com aquele cara ali, tem aqueles propósitos, aqueles valores, eu vou começar a falar de um negócio que é só pra eu ganhar dinheiro e pra, tipo, fazer as outras pessoas perderem, ficarem infelizes, assim, não faz sentido. E aí, enfim, agora eu me engajo nos projetos que eu acredito, invisto, sempre investi, sempre estudei, inclusive até esse ano, os livros que eu tô lendo, até não tô compartilhando os livros que eu tô lendo no Eduardo G. César, porque é só de investimento. E minha página no Eduardo G. César não é de investimento. Então, assim, tudo que eu tô lendo esse ano, ano passado, todos foi de auto-envolvimento, enfim, várias coisas, eu compartilhei todos, 40 e poucos, acho que deu quase 50. Esse ano eu já tenho tido, sei lá, uns 12, não tô lendo tanto, mas, tipo, tô lendo livros maiores de investimento no exterior. Mais densos, mas... E aí, não tô compartilhando ali, mas faço as ocasiões de investimento. O Financi, eu acho que tá até na minha bio ali, o Financi, o Financi, que era o principal aplicativo que a gente tava desenvolvendo, tava como gerente de marketing, enfim, se emou, nem sei nem qual é a sigla que der. Mas o que é isso, cara, assim de... Show, cara, a gente até, tô olhando aqui o tempo, aqui, né? Imagina, ele dá uma hora e desce, com um baita papo aqui. E a gente quer começar agora a levar pro final, e pro final a gente tá preparando pra todos os nossos convidados aqui, que vão vir daqui pra frente, é fazer tipo assim, é um bate-bola, tipo, eu pergunto, tu responde rapidamente, que vem a primeira coisa que vem na cabeça, sem pensar. E aí a gente vai fazer junto com eu, o diretor aqui, eu te mandei também, diretor, o roteirinho, eu faço uma, tu responde, o diretor faz outra, até a gente chegar pra finalíssima, que é a... Você pode ter uma palavra ou uma frase? Cara, como você quiser, se quiser uma frase, uma palavra, mas o que vem na tua cabeça, sem pensar muito mesmo, esse é o... Tipo a Marília Gabriela, quem é do nosso tempo é da Marília Gabriela. Por quê? Vamos lá, vamos começar então. Bora. Eduardo, teu maior sonho? Filho. Top. Espetáculo. Família pra você é tudo. O que não pode faltar no dia do Eduardo? Amor. Legal. Morro de rir quando... Tô com a minha esposa. Top. Que legal. Sucesso pra Eduardo é... Felicidade e família. Vou definir uma... Felicidade com a família. Felicidade com a família. Legal. E cara, pra finalizar... Essa aqui é a... Eu vou deixar, por gentileza, por favor. Cara, essa aqui, na verdade, é uma pergunta que quando a gente participou do podcast Papo de Tubarão do professor Lucas Silva, ele fez essa pergunta pra nós e eu disse, cara, eu vou levar essa pergunta pro nosso podcast porque é uma pergunta... É muito foda de responder, tá? Não fica nervoso. Já tá meio nervoso, né? Tô já. Mas é algo que a gente... Acho que ele vai tirar de letra. Ele vai tirar de letra. É algo que a gente não para pra pensar no dia a dia. E aí quando nos perguntam muitas vezes... Porque até no teu livro tu fala de um mentor que te fez uma pergunta lá que tu não sabia responder, mas não é essa a pergunta, tá? Tá. Mas Rafa, deixa eu pegar esse gancho. Faz a pergunta e pede pra ele também falar sobre essa... Sobre a pergunta do mentor. Porque aquilo ali, cara, eu acho que vai... É um baita do ensinamento e eu quero saber também qual que é a tua, tá? Mas a nossa aqui da Marília Gabriela que é o seguinte... Por que o Eduardo acorda todos os dias? Cara, não é por quê, é por quem? Eu acordo pela minha família, pela minha esposa, pelos meus pais e pelos filhos que eu quero ter. É por quem? Tô, mano. Que legal, cara. Eu te falei que ele ia tirar de letra, né? Ele já foi rápido. Já até mudou que é um por quem. Não, é um cara que... Tu sabe... E isso tu vem desenhando há muito tempo dentro da tua cabeça, né? Não é uma coisa que nasceu... Cara, demais. E pra finalizar, posso... Claro, por favor. No livro... O Método Ser, esse livro do Eduardo César, pra quem tiver interesse, eu não li ainda, eu vim lendo no carro, ele fala sobre 128 lições para o sucesso e a felicidade, mas o livro já, no início, já me prendeu de uma maneira fantástica, eu vou ler. E ele fala num determinado momento do livro, da introdução do livro, tu fala sobre o teu mentor, que o teu mentor te faz uma pergunta que tu não sabia responder e que tu fez essa pergunta para outras pessoas a fim de compreender isso e tu viu que elas também não sabiam te responder. E a pergunta é, qual é o sentido da vida pra ti? Qual é o sentido da vida pra você? Então ele te fez essa pergunta, naquele momento tu não sabia responder, eu acredito que hoje já refletiu. Completamente perdido. Completamente perdido. Cara, confesso que é uma pergunta dificílima que se a gente sair daqui perguntando, a maioria das pessoas não vai saber responder. Então até pra gente finalizar esse papo fantástico, que é foda, é uma pessoa que a gente inclusive quer estar mais perto porque a gente sabe que tu tem muito pra entregar. Cara, o que é? Qual o sentido? É a vida pra você e quem é teu mentor? Se a gente for curioso, se tu puder falar. Claro. Primeiro assim, o que é a vida pra mim? Na época me perguntou o que significa, qual que é o teu propósito, o que tu quer fazer, onde tu quer chegar, não tinha. E aí, amadurecendo um pouco, estudando, enfim, até esse período que eu fiquei sozinho, foi um período que passei por um, não vou dizer tristeza, mas tipo, cara, tu começa a refletir, pô, tô aqui sozinho, sabe? É um pouco pesado, fora do ciclo. E aí, lá eu senti que era essa resposta que eu te dei agora no último, é pelo quem, é por quem, assim, sabe? Tipo, quem quer estar do teu lado, o sentido é a felicidade compartilhada, então assim, é muito difícil estar sozinho, ser feliz sozinho, ter sucesso sozinho, prefiro ser pobre, não ter nada e estar com as pessoas que eu amo, e graças a Deus hoje eu consigo ter minha condição financeira e fazer isso, estar com as pessoas que eu considero que são importantes e vocês são elas, senão eu não estaria aqui, tá? Tipo, deixar isso bem claro, que assim, eu vejo o trabalho de vocês e falo, cara, esses são caras que eu admiro, já te falei isso lá direto no, entrei lá e falei, vocês estão no 220, tipo assim, ó, é um negócio que eu gosto de ver, eu sinto a emoção de ver vocês fazendo o trabalho que vocês estão fazendo. Eu vi lá quando não tinha, tinha poucos seguidores, hoje passamos de 100 mil lá, vocês passaram de 100 mil, e assim, é realmente uma felicidade muito grande ver vocês e com vocês, eu também vejo minha família, eu consigo ver as pessoas que eu estou próximo de me desenvolvendo, eu acho que esse é o sentido, assim, eu poder, da forma que eu puder ajudar a ver as pessoas que eu estou junto, que eu gosto, que eu admiro, crescerem junto. Obrigado. Que legal, top. Demais, vai tapar. Quem é o mentor, cara? O mentor, ele foi meu, do TCC na faculdade, então, é uma pessoa que eu sempre tive muita proximidade ao longo da faculdade, convidei ele para ser meu mentor de TCC, e aí, acabou ele sendo, tipo, no início da vida, assim, no início da minha vida profissional, um mentor, digamos assim, bem profissional, não de vida, tá? Nunca tive um mentor de vida, até gostaria, acho que é uma coisa bem legal de se ter, até falando para todo mundo, às vezes, muita gente acha, ai, coach, ai, mentor, ai, não sei o que, não funciona. Poxa, cara, tem uma pessoa ali que já passou pelo que tu quer passar, falando, ó, faz isso ou não faz isso, não tem nada de bobagem, tá? É verdade. Não estou vendendo mentoria aqui, porque eu nunca dei mentoria, é, nunca paguei, nunca cobrei um centavo de mentoria, não vai ser o momento que eu vou fazer agora, mas assim, se tiver oportunidade, não ache que isso é bobagem, porque mentor é muito bom, assim, de ter uma pessoa que vai falar, vai chegar assim, tu vai poder desabafar, não sei, não é nem psicólogo, enfim, é realmente um mentor, que vai dizer, cara, quer isso? Ó, eu já fiz isso, o que que tu não faz assim, assim, assado? Vai te poupar tempo, vai te poupar dinheiro, vai te poupar estresse, então assim, eu concordo plenamente contigo, eu acho que muita gente demoniza, né, os coaches, as pessoas que lidam com o desenvolvimento, tem muita gente ruim, assim como tem muito médico ruim, assim como tem muito dentista ruim, em todas as profissões, mas eu concordo, cara, ter pessoas que te ajudam e te direcionam, é fantástico. Cara, só tenho a agradecer, vou olhar aqui pra câmera agora, não vou olhar pra câmera aqui, mas só tenho a agradecer, como eu falei pra vocês, né, nossa estreia, nosso novo projeto, que a gente, quando a gente entra de cabeça em alguma coisa, né, a gente vai com as duas mãos e confia no que a gente faz, então, não é somente eu e o diretor que faz isso, tem toda uma equipe, tem pessoas com o mesmo propósito, que estão por trás, por trás não, né, do lado, do lado, do nosso lado, e a gente fica muito feliz de receber essa ilustre personalidade, esse cara que, além de, né, de um profissional acima da média, é uma pessoa do bem, é um cara do bem, é energia maravilhosa, é um protagonista, não à toa que o, que o nome do podcast é o Fala Protagonista, porque a gente vai trazer aqui só a papos, né, de pessoa, de protagonista pra protagonista mesmo, então, eu quero agradecer, espero que vocês tenham gostado, né, quero, antes de, me despedir, aqui da, desse vídeo, queremos entregar, um presente aqui da enfermagem protagonista, pro Eduardo, que é uma lembrança, uma forma de agradecer também a presença dele, espero que, poxa, gente, muito obrigado, aproveite, que estejam teus cafés da manhã, só o convite, já foi um presente, você não precisava nada, que isso, cara, mostra aí pra galera o teu presente aí, espero que te acompanhe nos, nos cafés da manhã, nos cafés da tarde, com a esposa, com a família, dá pra ver que é um cara também, né, vocês viram que preza muito a família, as pessoas, a convivência, então, acho que é um presente que vai, ter tudo a ver aí com, com a vida que ele leva, foi sensacional, gente, obrigado, prazer, Eduardo, morro, contar com a tua presença, nesse novo projeto, poxa, de coração, muito obrigado, vou mostrar aqui pra galera, experimenta não desistir, pra ver o que acontece, enfermagem protagonista, botar de parabéns, acordar já de manhã, tomando um cafezinho, aqui ó, experimenta não desistir, pra ver o que acontece, já acorda com gás, né, já começa, já começa o dia de outra forma, né, e as primeiras horas do dia, aí é papo pra outra, pra outro podcast, mas as primeiras horas do dia, vai ser o que vai definir o dia inteiro, e aí o teu dia inteiro, é tua semana inteira, teu mês inteiro, teu ano inteiro, tua vida inteira, então tipo assim, começa bem, né, as primeiras horas do dia, é importante, e vou retribuir aqui, gente, assim, agradecer de coração, um mimozinho, pra cada um de vocês, e como a gente conversou, não é um pra um, outro pra outro, sim, pra se trocar, os dois pros dois, e aí quero que vocês leiam, porque é realmente super importante, eu acho, pra, pro momento de vocês, não que vocês não saibam vender ou escutar, mas assim, a gente sempre tem a aprender, esses livros são muito bons, e como eu falei no podcast, esses livros são ensinamentos que vêm do Dale Carnegie, e esse cara já faleceu, mas esse é um cara que assim, as pessoas tem que ler, cara, tipo, o livro do cara é sensacional, e os ensinamentos dele, porque ele não colocou tudo só no livro, os ensinamentos dele, hoje inclusive tem uma sociedade pra isso, que traz em forma de tipo, ah, conteúdo específico, e esse no caso a venda, esse no caso a escute, tem diversos outros de palestra, enfim, então faz super sentido ler e se desenvolver cada vez mais. Muito obrigado, valeu mesmo, pelo regalo, a consciência a gente vai se trocando, a gente já tá se trocando o livro, inclusive tá com os meus, tem que me devolver, pega meus livros, não devolve, não, tô brincando, mas cara, muito obrigado, tá, obrigado pela presença, obrigado pelo papo, cara, não dá vontade de parar, de acabar, mas infelizmente a gente tem tempo aqui, João, obrigado pelo teu suporte, obrigado por tudo. Galera, então, esse foi o primeiro episódio, de muitos que ainda virão, desse novo projeto, podcast Fala Protagonista, que vai ter sempre aqui pessoas, protagonistas na vida, na profissão, muito obrigado pela companhia de vocês, obrigado por estar sempre, curtindo o nosso trabalho, reconhecendo o nosso trabalho, e é isso que faz a enfermagem protagonista, são vocês, muito obrigado, até o próximo, tchau, valeu. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.